Olá, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, meu nome é Eduardo Adnetti, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e em nutrologia. E hoje o tópico sobre o qual a gente vai falar vai ser um tópico dentro da nutrologia, sobre leite, leite integral, leite desnatado, leite semidesnatado. Você é daquelas pessoas que vai no mercado, pega uma caixa de leite, não importando se é desnatado, semidesnatado, integral e põe lá na cesta ou no carrinho e vai embora sem saber o que você está levando. Então, esse vídeo é para você saber as diferenças importantes entre o leite integral, o leite semidesnatado e o leite desnatado. Esse é o tópico do vídeo de hoje, é o que eu vou explicar e você já vai entender. É preciso que nós saibamos que existem dois grupos principais de vitaminas. Nós temos as vitaminas hidrossolúveis, solúveis em água, como as vitaminas do complexo B, por exemplo, e as lipossolúveis, que são solúveis em gordura. Elas são basicamente a vitamina A, D, E e K. E no leite, o leite ele tem, o leite que você compra integral, integral vem de íntegro, tudo, não é dividido, ele não é separado, ele é íntegro, integral. Ele tem em torno de 3.53% de gordura. E é nessa gordura do leite integral que estão as vitaminas A, D, E e você vai encontrar com uma quantidade, em uma quantidade bastante satisfatória, a vitamina D, que é uma vitamina cuja importância é desnecessária eu aqui mencionar e o vídeo não é sobre a vitamina D. D, mas é para que você saiba que no leite integral você vai encontrar uma quantidade boa de vitamina D. O que é que leva, ou por que que as indústrias fazem a retirada de parte ou quase toda a gordura do leite, pelo processo de centrifugação? Porque é preciso que haja produção de manteiga, é preciso que haja a produção de nata, então as indústrias pegam... Então o que que é feito na indústria? A indústria separa pelo processo de centrifugação a parte gordurosa da parte líquida do leite. Então sobra uma quantidade, um volume enorme de líquido, né, de leite desnatado, porque... ou semidesnatado, dependendo de quanto é que eles vão retirar, remover da quantidade total do leite. Então o leite integral, ele tem em torno de 3% de gordura, 3,5%, então ele é rico em gordura e, portanto, você vai ter a vitamina D, por exemplo, ali em boas quantidades, porque ele é íntegro, ele é integral, ele não foi mexido, tem leite que é 3,5%. O semidesnatado, ele é em torno de 1%, não é retirada toda gordura, mas é retirada uma boa parte da gordura, de 3,5%, 3%, 1% tem uma diferença grande. E existem alguns leites desnatados no mercado, onde a quantidade de gordura é 0,1%, ou seja, gordura praticamente nenhuma, praticamente zero. E quanto menos gordura, menos vitamina D você vai ter. Lembrando, as vitaminas lipossolúveis são A, D e K, e no leite você tem uma fonte rica, uma fonte riquíssima, aliás, de vitamina D. O que é feito com aquela quantidade que sobra de líquido, ou seja, de volume de leite sem a gordura? Eles têm que fazer alguma coisa com aquilo. Já que foi retirado para fazer manteiga, para fazer nata, a parte gordurosa, eles vão fazer o seguinte, eles vão colocar uma mulher muito bonita, uma mulher magra, e vão colocar um copo de leite na mão dela e vão dizer, olha, ela é bonita assim porque ela toma leite desnatado. E ela vai tomar aquele leite desnatado. Indo um pouquinho mais sério, pode ser que o seu cardiologista tenha dito para você, para você tomar leite semidesnatado ou desnatado, porque o seu colesterol está alto. Esse vídeo aqui não é para dizer para você fazer nada, consulta o seu médico, o seu nutricionista, é apenas um vídeo informativo. Eu não estou dizendo para você fazer isso, para você usar leite integral, para você usar leite semidesnatado, para você usar leite desnatado. Não, como eu disse, você vai seguir as orientações do profissional de saúde que estiver cuidando de você. Mas essa história de tirar a gordura do leite, ela começou lá pela década de 70, onde começaram a surgir alguns estudos sugerindo que a gordura do leite, ou seja, a gordura presente no leite, ela poderia elevar o colesterol. E esse colesterol, evidentemente, poderia trazer problemas na área cardiovascular, no sistema cardiovascular, no sistema circulatório. Veja bem, a gente está falando da década de 70, a gente está em 2023. Os estudos não têm conseguido comprovar de modo satisfatório essa relação entre a quantidade de gordura no leite e o colesterol alto. Mas, como eu disse, siga a orientação do profissional de saúde que estiver orientando, que estiver, enfim, tomando conta do seu caso, cuidando de você. Então, um vídeo breve, para você saber a diferença entre o leite integral e íntegro, que ele tem em torno, guarda isso, você pode guardar em torno de 3% de gordura. O leite semidesnatado, em torno de 1%, pode ser um pouquinho mais, 1,5% de gordura. E o desnatado, que tem 0,1%, ou seja, gordura nenhuma. E lembrando, para a gente finalizar, as vitaminas lipossolúveis são a A, D, E e K. E o leite é uma excelente fonte de vitamina D. Para quem não sabe, tem um canal, que ainda está pequeno, que chama Evangelho Eterno. Que é onde eu faço alguns estudos sobre o Apocalipse, alguns estudos bíblicos. Esses estudos bíblicos, eles estão começando e eu vou deixar o link debaixo da descrição. Faz uma visita, se você quiser, ao canal, ao meu canal, Evangelho Eterno. Perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele disse, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E ele, rapidamente, acrescentou. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você fizer isso, você vai estar bem diante de Deus. Amá-lo de todo o coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. E ele também diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, diante das pessoas, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, eu estou aqui confessando o nome do Senhor Jesus, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor diante das pessoas. E, como Ele prometeu, Ele vai confessar também o meu nome diante do Pai e diante dos santos anjos. Então, é isso aí. Se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, dá like, divulga o vídeo, divulga o canal, e faz uma visita ao canal Evangelho Eterno. Agora, com licença, que eu vou tomar o meu leite integral. Hum, uma delícia. Não somente uma delícia, é pelo sabor. E, aliás, antes de terminar o vídeo, como é que você vai saber qual é o leite que você vai comprar? Leia. Leia. Leia tudo o que estiver na caixa do leite, na embalagem do leite. A quantidade de gordura 3%, ele é integral. A quantidade de gordura em torno de 1%, 1,5%, ele é semidesnatado. E, menos do que isso, 0.1, 0.2, ele é desnatado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Se Deus quiser, a gente se vê em outra hora, com outro assunto, assim que o Senhor Deus permitir. Um abraço para você. Tchau.